Quatro dias do mês de julho de 2019, às 16h30, na sede da Federação Paranaense de Futebol, cito na rua Herbert Neal, número 148, declaro aberta a audiência pública para a designação dos árbitros que atuarão nas partidas do Campeonato Paranaense de Futebol da 2ª Divisão, a serem realizadas no dia 7 de julho de 2019, em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. Critérios de seleção para designação dos árbitros. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, importância e grau de complexidade de cada partida, com base na qualificação, condicionamento físico e fase, porque passa o árbitro e assistentes, além do equilíbrio no número de designações, com o objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita para exercer suas atividades. Somente serão designados os árbitros integrantes do quadro da Federação Paranaense de Futebol que estiverem habilitados nas avaliações físicas e teóricas do ano em curso. Agora vamos às partidas e aos árbitros designados. Obrigado a todos e até a próxima audiência.